O Ministério Público ameaçou entrar com uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito Remula Luizzi, depois que tomou conhecimento de um ato administrativo de 25 de fevereiro desse ano, que anulava a dívida de IPTU do Hospital Sagrado Coração de Jesus. A Procuradoria do município informou em juízo sobre o processo que tramita a cobrança do imposto que houve cancelamento do IPTU referente ao período de 2001 a 2013. Na justificativa do ato, foi mencionado que não existem bens em nome do hospital conforme certidões apresentadas na Justiça. A atual administração não divulgou o valor atualizado dos débitos em aberto em nome do estabelecimento. E apesar da Constituição determinar que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título, Reminho discorda que a dívida seja do hospital, alegando que o estabelecimento não possui imóveis. Eu entendo que não está atrasado. Nós não temos IPTU atrasado. Nós estamos discutindo a questão do IPTU do Hospital Sagrado Coração de Jesus. E essa discussão é judicial. E quando nós tivermos uma sentença transitada, julgada, nós acataremos plenamente a decisão da sentença. Então esse valor vai ser determinado por ocasião em que terminar a discussão judicial. No ato administrativo foi solicitado que o novo lançamento do imposto, referente ao período de 2008 a 2013, fosse feito em nome dos reais proprietários do prédio, que são os filhos de Reminho Douglas, Flávio e Daniel Mendonça, sendo o último vice-prefeito do município. No entanto, não ficou determinado a quem serão lançados os débitos referentes ao período de 2001 até 2007. Os donos são meus três filhos. Eles são proprietários há mais de dez anos, precisa ficar muito claro isso, né? E essa questão vai ser discutida juridicamente, está correndo um processo no fórum local e aquilo que for determinado, aquilo que for correto, você pode ter certeza absoluta que nós iremos cumprir. Dr. Remo, foi pedido que fosse passada a dívida de 2008 até 2013, por nome dos reais donos, como o senhor disse, são os seus filhos. E a dívida anterior, como ficaria? Eu acho que essa questão da dívida anterior é uma discussão interna, cabe à prefeitura e aos administradores anteriores que fizeram responder. Daquilo que nós devemos e que for determinado para pagar, nós efetuaremos o pagamento. Quanto ao ato administrativo que deu a anistia do IPTU em atraso para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, o prefeito nega que tenha participado dele. O documento foi assinado pelo gerente de arrecadação da prefeitura e por uma fiscal tributária no final de fevereiro, quase dois meses após a posse da nova administração municipal. O pedido de anulação foi uma medida administrativa interna, que eu quando cheguei aqui já existia. O processo foi interno e tem setores aqui que fazem esse trabalho. Ela sendo de fevereiro desse ano, o senhor não concorda com a ligação do Dr. Manoela que o senhor estaria defendendo interesses próprios? Não, eu concordo com o que foi feito e está dentro da legalidade. Eu acho que quando há dúvida eu tenho que se tirar a dúvida. Tanto é que foi acatado o pedido e tenho certeza absoluta que tudo será bem esclarecido. O Ministério Público, através da promotora Manoela Maranhão Aires Ferreira, questionou o ato administrativo, dizendo que o prefeito faz uso fruto do referido imóvel. Disse ainda que houve deslealdade com a administração municipal, visto que nesse caso caberia ao município manter posicionamento em seu próprio favor. A representante do MP ainda considerou que a supremacia do interesse público foi desrespeitada, pois ficou claro que o prefeito deixou de lado o interesse coletivo para tutelar interesses próprios e de seus familiares. Eu acho que ela agiu corretamente. Eu acho que eu, como prefeito, tenho que ter uma responsabilidade muito grande sobre os bens públicos, sobre o dinheiro público. E a recomendação dela foi que voltasse a discutir os processos que estavam em nome do hospital. A promotoria sugeriu que fosse feita a revisão do ato administrativo que anulou o lançamento do débito tributário referente ao IPTU do Hospital Sagrado Coração de Jesus. Após a recomendação do Ministério Público, o ato que anulava a dívida do hospital foi cancelado no dia 17 de abril pela Procuradoria do Município, que solicitou, inclusive, a reativação do processo onde tramita a cobrança do imposto em atraso. Em ofício encaminhado ao Ministério Público, o prefeito manifestou através de uma portaria que foi criada uma comissão para proceder à revisão do ato administrativo que anulou o lançamento do IPTU.